Eu já ouvi vários relatos de pessoas que são cristãs, que infelizmente se envolveram em acidentes, tiveram que ser levadas às pressas para o hospital, e no hospital a cirurgia tinha que ser feita em cima da hora, assim, não tinha muito tempo de conversar não, era coisa de urgência. Caso até que tinha que fazer transfusão de sangue. E quando as pessoas são cristãs, via de regra, não há muita dificuldade de aceitar uma cirurgia. Mas alguns credos acreditam que você não pode fazer uma cirurgia, você não pode tocar no sangue da pessoa, você não pode fazer a transfusão. Por que isso acontece, pastores? Pastor Juracir, pastor Fernando, por que alguns credos têm dificuldade com transfusão de sangue, com, por exemplo, se precisar de colocar um órgão diferente, isso não pode ser feito? Por que isso? Na verdade, os cristãos, de um modo geral, e até historicamente, não têm muito problema com isso. A não ser alguns grupos específicos, cristãos ou chamados cristãos. Quando uma pessoa, ela chega a fazer essa afirmativa, ou um grupo chega a fazer essa afirmativa que o sangue não pode ser tocado, ele não pode ser, uma pessoa não pode receber, e assim por diante, é como se o sangue fosse a vida, de fato, de fato, e como se o sangue fosse a essência da pessoa. Lembre que a essência da pessoa e a vida, ela é imaterial. O sangue é uma parte do corpo humano, como tantas outras partes, ele tem a sua importância, e a sua importância, na verdade, eu sei que há textos na Bíblia que diz que a vida no sangue e tal, mas isso é uma coisa de uma época, que significava alguma coisa, e nós bem sabemos hoje que o sangue é apenas uma parte do corpo humano, tão importante quanto todas as outras, e não há nenhuma implicação negativa na transfusão, ou na doação de órgãos, ou se você tocar no sangue, absolutamente. Se há isso por parte de alguém, a gente pode chegar que isso chegue ao ponto de misticismo. Agora, esse negócio de sangue, né, pastor Geraci, realmente há grupos ditos evangélicos que são contra a transfusão, inclusive nos hospitais, os médicos têm que entrar até com processos judiciais, porque são processados, porque fizeram a transfusão. Mas dentro do cristianismo convencional, tem grupos que não aceitam transfusão? O senhor sabe disso? Dentro do cristianismo, não. Dentro da maioria das religiões, pouquíssimas, com raras exceções, têm algum tipo de restrição à transfusão de sangue, à doação de órgãos, mas no geral, a maioria das religiões são favoráveis, não no sentido de orientar os seus adeptos a que doem órgãos ou a que façam, ou a que doem sangue. Mas deixa a livre consciência de cada um. Agora, essa questão do sangue, por exemplo, eu lembro que a minha esposa, ela teve uma época muito acamada, inclusive mandar um beijo para a Silvia, estar assistindo o programa, morávamos em São Paulo. A Silvia deve lembrar disso, a gente foi no hospital, inclusive, Samaritano, um excelente hospital em São Paulo, e havia a possibilidade dela fazer transfusão, né? Aí eu fiquei, meu Deus, como é que é isso? Eu confesso que eu não fiquei preocupado da perspectiva espiritual da coisa, não. Mas eu fiquei pensando assim, gente, o sangue de uma outra pessoa vai entrar no corpo da minha esposa, né? Até que ponto isso mexe com o indivíduo? Não no sentido aí biológico, mas no sentido espiritual. O sangue de outra pessoa entrar no corpo, por exemplo, eu receber uma transfusão, receber uma bolsa de sangue, é um sangue de outra pessoa. Isso espiritualmente tem alguma implicação? Obviamente que não. Eu posso falar isso com bastante propriedade, porque eu também sou, eu sou transplantado. Eu recebi córneas. Ah, sim. Então, eu tenho córneas que eu fiz esse transplante de córnea no ano 2000, então eu já tenho 18 anos. Essa córnea que eu uso, se eu não estivesse usando e ela, assim, ela me ajudou muito para que eu pudesse ter uma visão muito melhor, essa córnea estaria destruída, perdida totalmente. Então, nós temos que ver, é por esse prisma. Inclusive, nós podemos ver que é de um espírito grande, é de uma atitude muito bonita, uma pessoa que se dispõe voluntariamente de fazer esse tipo de doação. A pessoa faleceu para me ceder essa córnea. A córnea estaria perdida. Então, ela é útil. João 3,16 diz do amor de Deus que motivou a entregar o seu filho, o origênito. A primeira carta de João 3,16 diz que nós conhecemos o amor de Cristo, mas que nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, dar a vida, não é só empregar aquele esforço espiritualmente que nós sempre falamos, de ajudar e tal, tal, tal. Dar a vida em todos os sentidos. Inclusive, doar um órgão. Jesus não doou um órgão, Jesus doou tudo. Ele doou a sua vida, seu corpo, seu sangue, sua alma, ele se doou. Ah, e a gente doar um órgão, o sangue, é nada. Agora, sobre o sangue, só se faz transfusão de sangue e transplante de órgãos quando são compatíveis. Quando são compatíveis. É claro que alguns órgãos têm aquela questão do próprio organismo não aceitar. É isso? Mas, por exemplo, o sangue, ele é compatível quando se faz a doação? Tem menos risco. E aquilo ali se mistura com o próprio organismo e aquilo, a partir daí, não é mais sangue de outra pessoa. É o nosso sangue. Uma que, na verdade, na verdade, todos os nossos tecidos e os nossos órgãos, eles não são os mesmos sempre. Porque o nosso corpo, ele está nascendo e morrendo a todo momento. Porque todos os órgãos são formados por células. E o que acontece? Elas morrem o tempo todo. E elas se multiplicam o tempo todo. Então, nem você é o mesmo que nasceu, o mesmo, não estou falando de pessoa, estou falando de corpo. Porque o nosso corpo não é a nossa pessoa, né? O nosso corpo. Nós, o tempo inteiro, estamos regenerando. Porque é morte de células e reprodução de células. Morte de células, por isso que a gente envelhece. Por isso que aparecem doenças. Então, ainda que haja um transplante, aquele órgão é seu. Porque o seu corpo toma conta daquilo. Uma que, se ele não tomar conta daquilo, ele rejeita. Rejeita e não aceita. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Quero só mencionar que já estamos recebendo várias mensagens. A Lucimar, que é de Realengo, o estado do Rio de Janeiro, manda mensagem. E vamos orar, viu, Lucimar, por você, para que Deus te abençoe. Várias pessoas estão mandando mensagens, só para registrar algumas aqui. Por exemplo, código de área 27, já sei que é Espírito Santo, não erro mais. Eu rei semana passada, não errarei mais. O Jackson Michel, ele é de Guarapari. Espírito Santo, linda cidade, Guarapari. Mas ele nasceu no Paraná. Ele diz que está passando um momento difícil na vida dele. E pede orações. Está passando por um momento de depressão. Nós vamos orar também por você, viu, Jackson? A gente vai anotando todos os pedidos aqui de oração, para que a gente possa interceder. Eu estava... Tem uma questão, Cris. Eu queria que eu colocasse na tela essa questão, para os pastores responderem. Uma pessoa que perdeu determinado órgão durante a vida. Quando essa pessoa ressuscitar, esse órgão vai voltar? Eu vou citar, por exemplo, o seu caso, pastor Fernando. Me permita usar o seu exemplo. O senhor falou que tem a córnea transplantada. Você perdeu as córneas originais e recebeu uma doação. Quando a córnea são as duas ou pode ser só uma? Não, eu fiz só de uma. Só de uma? Só de uma. Então, você recebeu a córnea de um doador, mas há pessoas que recebem o coração. Isso. Há pessoas que... E, óbvio, se ela perdeu o coração, a minha pergunta é, quando você ressuscitar, porque eu tenho certeza que você crê na ressurreição. Claro. Você vai receber a sua córnea original, quando ressuscitar? Alguém que perdeu o coração, ou que fez o transplante? Eu vou pensar assim, uma coisa mais visível. Alguém que perdeu uma mão no acidente, perdeu uma perna no acidente, não é? Na ressurreição, essa pessoa vai ressuscitar integralmente, sem o órgão ou membro perdido, ou ela vai se ressuscitar com partes do corpo faltando? Em primeiro lugar, a ressurreição, para nós, é a coisa certa. Porque se assim nós não pensarmos, então a nossa fé é vã. Não é isso? Quanto a essa pergunta, Paulo, ele responde, não é o que se semeia... Que se colhe. Que se colhe. Ou seja, não é esse corpo da corrupção que vai ser ressuscitado. Porque, na verdade, não é só a questão do transplante. Uma pessoa que morre e é sepultada, os seus órgãos também desfazem. É verdade. Eles voltam ao pó. Por isso que a doação é um processo importante, né? Exatamente. A doação, a família tomar conhecimento. Exato. Isso vale para a cremação também. Se a pessoa foi sepultada ou cremada, é a mesma coisa. Volta ao pó. É uma questão cultural se a pessoa aceita ou não a cremação. Mas quanto à ressurreição, não. Então, na ressurreição, não será esse corpo nosso que será ressuscitado. As pessoas pensam que o fulano de tal vai levantar do seu próprio túmulo e cada partícula do seu corpo vai se juntar de novo. Não, é um novo, é um novo corpo. A Bíblia o chama de corpo de glória. Não é aquele que foi semeado. Se a gente for olhar por esse prisma, então todas as pessoas que têm uma deficiência física, elas permanecerão na ressurreição com uma deficiência física. E aí, a ressurreição não diz isso. A ressurreição aponta para uma perfeição de todas as coisas, uma superação da queda e uma superação de toda a corrupção. Então, não vai ser o fulano que me cedeu a córnea, que eu não sei quem é. Nós, normalmente, a gente não sabe. Ele não vai ficar sem córnea e eu vou ficar com três? Não, de modo algum, ele não vai usar essa e nem muito menos eu vou usar essa córnea. E nós não vamos usar nada, porque o nosso corpo será outro. Transformado. O corpo de glória. Um corpo transformado, não há dúvida. Você concorda, pastor? A gente tem que partir do ensino bíblico. A questão cultural é importante, mas as maiores interferências, no nosso caso, a nossa percepção, é o que a Bíblia diz a respeito. A gente está aqui para conversar um pouco sobre isso. O que a Bíblia diz a respeito? O texto é muito claro. O pó volte ao pó. É pó. E carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Então, Paulo fala desses dois corpos. Um mortal, esse que vai se dissolver, esse que é material e um corpo espiritual. Ele fala desse corpo espiritual. E quando a gente trata de herdar o reino de Deus, a ressurreição, como o pastor diz, que aponta para uma perfeição, Deus vai nos dar corpos novos. Pronto, acabou. Agora, esse corpo novo, pensando biblicamente, tentando pensar em alguém que ressuscitou e tem uma narrativa bíblica, a gente tem o exemplo de Jesus. Então, Jesus ressurreto, ele se encontrou com algumas pessoas. E é interessante que no começo as pessoas não reconheceram. Eu quero trazer a pergunta para depois vocês comentarem sobre isso. Vamos colocar a pergunta na tela. Olha só a pergunta que a gente tem. Nós vamos reconhecer uns aos outros depois da ressurreição? Porque no caso de Jesus, os discípulos, por exemplo, que estavam com ele caminhando para Emmaus, parece que eles não reconheceram no momento, não é isso? No momento. Como é que é isso? Olha, pastor Cássio, eu faço todo esforço para afirmar que nós temos que conhecer as pessoas na ressurreição. Por quê? Usando o precedente de Jesus. Jesus, quando ele ressuscita, lembra que Jesus foi muito torturado. Ele estava todo machucado, desfigurado, por causa das torturas de várias horas até culminar a sua morte. Então, quando ele ressuscita, no terceiro dia, todas as pessoas que o viam não o reconheciam de primeira vista. Mas, com um tempo de conversa com ele, com algum tempo na sua presença, talvez ao ouvir sua voz, como aconteceu com Maria Madalena, passaram a reconhecê-lo. Uma, que o aspecto dele era diferente da morte, sofrido, machucado, torturado. Depois da ressurreição, não. Ainda que ele tivesse um sinal, sinais na mão, e do lado, apenas como testemunho de que era ele mesmo. Mas, seu aspecto físico tinha diferença. Então, eu posso afirmar... Então, o corpo glorificado? Glorificado. A ressurreição dele é essa. Ele é o precedente da ressurreição. Por exemplo, o Lázaro que foi ressuscitado, ele não é precedente da ressurreição, do último dia. Não. Ele voltou a vida no mesmo corpo e morreu de novo. A ressurreição glorificada... Aqueles que apareceram em Jerusalém após... Exato. Aqueles sepulcros que foram abertos, eles simplesmente reviveram. Exato. Eles não ressuscitaram. Só Jesus é esse exemplo até hoje. Fala rápido, não fala. Fala devagar, porque você está falando aí, tem muita gente que não sabe. É. Você aqui de casa, presta atenção no que o pastor Jurási falou aqui. Eu estou falando que o outro dia eu estava dando aula no seminário, eu mencionei esse texto aí, os alunos ficaram assim, o quê? Fala com qual o pessoal de casa pensar nisso. Nós tivemos algumas pessoas nas escrituras que morreram e voltaram a viver. Teve um sujeito que caiu dentro de uma cova lá, encostou nos ossos de Eliseu e voltou a viver. Sim. Não é? Nós temos o filho daquela viúva que voltou a viver. No Novo Testamento, aqueles mortos estavam mortos, os sepulcros abriram, depois eles foram vistos andando na cidade. Isso aí foi entre a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. E o véu rasgou-se, ali houve um terremoto, aquele negócio todo. Esse pessoal reviveu. Isso. Eles voltaram a vida com o mesmo corpo e morreram de novo, assim como Lázaro. Mas o Senhor, quando ele ressuscitou, ele trouxe um corpo transformado. Ele manteve as características do corpo. Exato. As marcas, ele pôde ser reconhecido. Mas era um corpo que não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Inclusive, essa dificuldade das pessoas reconhecê-lo, assim, creio eu, até por analisar esses fatos, é que na ressurreição, por exemplo, no caso de Jesus, no caso dele foi muito rápido. No nosso caso, não. Eu acredito que ele foi um teste. É. Que ele próprio não se permitiu conhecer. Mas existe uma coisa muito importante com a ressurreição, que é o seguinte, nela é superada toda a decadência e corrupção do homem. Nós, por exemplo, pastores, nós de certa forma, nós, de certa forma não, de toda forma, nós experimentamos a decadência. Por exemplo, nós estamos envelhecendo. O que é o envelhecimento? Não é uma degeneração física? Das células e tudo mais? Na ressurreição, não haverá esse processo. Então, é certo que as pessoas terão uma certa diferença do seu aspecto. Eu fico pensando assim, quando eu ressuscitar, eu tenho convicção de que eu vou ressuscitar, ou melhor, não tenho convicção, não, porque pode ser que eu seja arrebatado. Então, aí eu não vou ressuscitar. Mas se eu morrer e quando eu ressuscitar, eu fico pensando, o pessoal que eu me conheço é de cabelo preto e magro. O que caso vai ressuscitar? Eu fico assim, me perguntando. Muita gente não vai me conhecer. Eu acredito que esses aspectos físicos, característicos, que a gente tanto valoriza aqui, até porque o nosso processo de seguimento de vida não vai ser esse processo aqui. Sim. Eu acredito que não vai ser. E que vai ser irrelevante, até mesmo questões parentais, conjugais. Vai ser um novo povo, uma nova época, uma nova situação e que as primeiras coisas já passaram. E tudo que constitui essa vida faz parte das primeiras coisas. Isso. E elas vão passar. Entende? Mas a gente analisa, isso que ele falou que é fenomenal. A nossa referência hoje é uma, lá é outra. Mas tem uma questão, a ressurreição não diz respeito só ao corpo. A ressurreição diz respeito ao ser humano na sua plenitude. Por exemplo, a nossa mente, o nosso conhecimento. O nosso conhecimento e discernimento não estará restrito a corpo, não. É o conhecimento que temos. Eu dou um exemplo que é o seguinte. Lembra dos três discípulos com Jesus no monte da transfiguração? Então, apareceram Moisés e Elias, glorificados, vamos dizer assim, transfigurados. Os discípulos reconheceram esses homens, sem ao menos terem um dia estado na presença deles. Mas por que eles reconheceram esses homens e falaram que é bom, vamos permanecer aqui? Eles viveram séculos antes dos discípulos. A atmosfera de glória que eles chegaram a participar por um instante, ela é uma atmosfera de muito conhecimento, diferente do caído aqui do nosso mundo. É que de fato, assim, eles não tinham fotografia de Moisés, não tinham filmagem de Elias para saber quem eram. Mas eles sabiam quem eram. Eles conheciam. Deixa eu falar aqui, que estão chegando várias mensagens. A missionária Maria Leia, ela é de Cardoso Moreira, é a missionária da Assembleia de Deus. Obrigado, viu Maria? Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo aqui, sua participação. Olha que legal que ela diz. Deus, até então, não aceitava... Não, desculpa, ela é da Assembleia de Deus. Aí ela fala. Até então, eu não aceitava transfusão de sangue, nem doação de órgãos. Porém, hoje, já concordo com vocês. São bênçãos em nossa vida. Ore por nós. Maria Leia, que Deus te abençoe. E que bom, né, que a Maria Leia teve esse entendimento, né, de que transfusão e doação não são coisa errada. Tem uma questão aqui que foi colocada a seguinte. Quando eu estou numa situação de dependência de um... Na maioria dos casos, vamos por os casos acidentais. Sofri um acidente. Fui levado para o hospital em estado grave. Eu estou inconsciente, gente. Eu estou em condição de escolher nada, não. Olha, você está com a falência de órgão aí. Olha, você está precisando de uma transfusão de sangue. Eu estou numa situação, ou eles fazem o procedimento, ou eu morro. Então, qual que é o certo a fazer? Manter a vida. Manter a vida. Em casos de, por exemplo, algumas pessoas que estão em filas de órgãos. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia, ela trata dessa questão dos dois homens. Um espiritual e um natural. O natural, o nosso corpo, ele vai perecer. Ele vai para o solo. Ele vai se perder. Tem um outro detalhe também, a questão da soberania de Deus. Se Deus permitiu que a ciência evoluísse, que os homens conseguissem se desenvolver tanto em tecnologia, em medicina, com o objetivo de mitigar, de diminuir o sofrimento, ou de prolongar, ou de melhorar a vida de alguém, está no controle de Deus, Maduro. Está no controle de Deus. Perfeito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho